Olha a explosão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mexe com a bunda no chão Quando ela joga com a bunda no chão Quando ela sarra e o bumbum no chão Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal E aí 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho